A gente vai trazer uma pessoa que também sofreu um acidente trágico, onde morreram 71 pessoas, repercutiu no mundo inteiro, tenho certeza que você se lembra, a queda do avião da Chapecoense, em 2016. E ele é um dos seis sobreviventes deste desastre. Também perdeu uma perna e hoje é um verdadeiro exemplo de resiliência. Vem pra cá, Jackson Fallmann. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Cadê você, meu amigo? Venha pra cá. Bom dia, Jackson. Olá, olha ele aqui. Bom dia. É uma surpresa pra Samara, a gente trouxe esse convidado porque ele é um exemplo de alguém que enfrenta, batalha, luta e ensina pra todos nós. Jackson, que alegria ter você aqui, amigo. Seja muito bem-vindo, Samara, Dona Sônia. Vou pedir pra você ficar aqui pertinho da Samara, da Dona Sônia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Irmão, vamos te ver, cara. Igualmente, cara. Tudo bom? Obrigado, cara. O Jackson tá aqui pra dividir a história dele, dividir, mostrar como foi a superação, pra ajudar a Samara neste processo. Ele passou por tudo isso, ele sabe como é viver essa situação, né, Jackson? Obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Prazer em te conhecer, Samara. Muito feliz de estar aqui, podendo contar um pouco da minha história, né? E também, de alguma forma, ajudar a Samara, né? Porque hoje em dia você ajuda muitas pessoas, né, Jackson? É, a gente ajuda e a maioria das vezes, sem saber, eu acho que isso é o mais importante, né? Eu sou um cara que gosta de tirar sarro comigo mesmo, levar a vida com mais beleza. Aliás, a tua esposa, eu vou te falar uma coisa, essa dali tem uma paciência contigo, rapaz. Tem paciência, a Andressa tem bastante paciência comigo. Mas eu acho que é isso, eu acho que eu sou um cara que tem muito orgulho das minhas cicatrizes, cada um tem sua cicatriz, né, cada um tem seu propósito, sua história. Eu sempre falo até nas minhas palestras, cabe a gente escrever os melhores capítulos de nossas histórias. Eu acho que isso é o mais importante, deixar um legado, né, uma história, assim, pra poder ajudar as pessoas. Eu fui ajudado lá atrás, quando mais pisei no acidente, né? E fez uma diferença muito grande. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, o meu propósito é estar ajudando as pessoas através da minha história, através da maneira que eu encaro a minha vida. Você hoje transformou a sua vida, porque você é cantor, primeiro estava no esporte, depois do acidente, transformou tudo isso, hoje você é cantor, você é palestrante, e leva uma palavra de motivação. Como é que você conseguiu fazer essa transição, Jackson? Ana, foi muito difícil, assim, porque no começo, é... A situação que aconteceu comigo, da noite pro dia, eu perdi meu principal instrumento de trabalho, e principalmente todos os meus amigos e meus colegas, né? E eu tenho que me reinventar, sem ter duas opções, né? Então, foi um processo que teve que ter muita paciência, né? E é lógico, com a ajuda hoje, a experiência que a empresa faz toda a gestão da minha carreira, né? Eu tive que fazer curso de oratório, toda a situação, porque a gente tem a história, mas a gente precisa treinar como se portar no palco, falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, né? Então, isso foi um processo lento, um treinamento, onde todo o tempo eu estou me reconstruindo, me reinventando também, né? A gente vai fazendo as palestras, mas vai treinando a todo tempo. Vai se ajudando também, né? Exatamente, né? Vai ajudando outras pessoas e vai se ajudando. Agora, uma coisa que te ajudou muito, Jackson, com certeza, foi a prótese, né? Que te deu mais mobilidade para você, para a sua vida, a partir desse momento tão difícil. Agora, até para a Samara, o que ela busca é isso, né, Samara? Fez até uma vaquinha, Samara, na internet, mas ainda não conseguiu a prótese, não é isso? Isso mesmo. Eu tenho a vaquinha desde setembro de 2021, que foi alguns meses depois do acidente. E estamos aí nessa luta, né? O meu sonho, é o meu único sonho, assim, para começar a realizar os outros que eu também tenho, né? Espera aí, eu estou recebendo aqui uma... Está pronto já? Mas ele está assistindo o programa, é sério? Samara, tem uma pessoa que está assistindo o nosso programa, que está desde cedinho, desde as 10 horas da manhã com a gente, e está acompanhando a sua história, e resolveu gravar um vídeo e mandar aqui para a gente. Mas está pronto, produção? A gente já pode colocar no ar? Eu não sei o que é, mas a gente vai descobrir juntas agora. Vamos ver? Pode rodar. Bom dia, pessoal. Sou o Nelsinho, diretor da Confort Pest, um centro de excelência prótese, bem tradicional, com sempre 156 anos. Eu estava vendo hoje em dia, e vi o caso da Samara, fiquei muito emocionado. Eu queria convidá-la para vir para Sorocaba, para fazer uns testes, a gente avaliar a situação, e quem sabe ajudar nesse caso aí, talvez fazer uma prótese. Vamos ver o que Deus prepara para a gente, tá bom? Obrigado, viu? Gente, que demais esse convite do Nelson. Nelson, um beijo grande para você. Que convite! Ele estava assistindo a gente aqui, eu conheço o Nelson há muito tempo, é uma pessoa, é um grande empresário de Sorocaba, responsável por mudar e transformar a vida de tantas pessoas. Você aceita o convite para fazer uma visita lá em Sorocaba? Aceito sim, com toda certeza. É? Fico muito feliz pelo convite também. Quanto que você conseguiu na sua vaquinha para arrecadar? Em torno de 16 mil reais. E quanto custa? O orçamento que você tinha feito? 30 mil. 30 mil. Quem sabe, talvez, negociando com ele, indo até lá, a gente não sabe ainda se vai, se esse valor, mas de repente, pelo menos ele fez um convite, né? Já é um... Sim. Já é um primeiro passo, né, dona Sônia? É. Estou vendo a senhora um pouquinho mais tímida aqui, dona Sônia, já é um convite, já é o comecinho do negócio. É o começo do negócio. A senhora vai acompanhar a Samara? Vou, para onde ela for, eu vou junto. Estou sempre junto com sua filha? Estou. Vai que ele dá um desconto, né, Ana? Ô, dona Sônia, o que você acha que mudaria na sua filha a partir do momento que ela conseguisse uma prótese, quando ela for lá, de repente, conversar e tentar negociar? Mudava tudo, né? Mudava tudo, porque ela vai precisar muito da prótese para poder carregar o neném, quando ela tiver, né, tudo. A senhora está pronta para ser forte de novo? Estou. Está pronta? E se eu falar para a senhora, dona Sônia, que o recado do Nelson, que ele falou um futuro próximo, né, para vocês fazerem a visita, e se eu falar que esse futuro não é tão longe assim, é bem mais próximo do que a gente imagina. Ai, meu Deus. E se eu falar que meu amigo Nelson está aqui para falar com vocês? A prótese que ela vai usar está aqui. Ô, Nelson, bom dia. Vem cá, meu amigo. Vem para cá. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. É um prazer que a gente vem aqui de novo. Obrigada. Samara, deixa eu te apresentar esse meu amigão aqui. Vem cá. Jackson. Oi. Nelson, dono da Comfort Pass. Tudo bem? Tudo bom? Oi, graças a Deus. Samara, dona Sônia. Nelson, por favor, amigo. Não tem que perder o seu tempo. Vem cá, Nelson. Passe por aqui que é mais fácil. Então, tudo bem? Eu acabei de contar uma pequena mentirinha, Samara. Dona Sônia, me perdoa, tá? Mas é que quando ele fala do futuro próximo, eu falei, gente, mas o futuro tem que ser agora, tem que ser próximo de verdade, né? A gente mentiu só um pouquinho, velho. É, mas assim, é uma surpresinha. Gostosa. E tá aqui. Eu fico muito feliz mesmo. Nem tenho palavras pra agradecer. De verdade mesmo. Na verdade, Samara, eu sou da Comfort Pass. Você já deve ter ouvido falar da gente. A gente é um centro de referência, de excelência em prótese. Bem tradicional. E aí, eu me comovi pro seu caso e vamos te ajudar a fazer uma prótese. Inclusive, como você vai engravidar, talvez você ganhe medida no... Quando nós vamos fazer outro encaixe, até ficar tudo bem. Nelson, posso pedir um favor? Claro. Dá pra explicar pras pessoas? Porque hoje a gente quer mostrar pras pessoas como funciona isso. Isso é uma prótese de última geração? Explica pro pessoal. Essa aqui é uma prótese pneumática, multi-eixo, que até quando ela for carregar o nenê, tudo dá muita segurança. Você pode pôr todo o peso, que ela não desarma. Ela desarma à medida que você põe o peso na ponta, ó. Ah, perfeito. Entendeu? Esse é um pé de fibra de carbono, que dá retorno energético também, ó. Olha só. E essa já é a câmera dela? Não. A prótese dela? Ou será similar a essa? Similar. Eu brinco que a prótese é igual uma dentadura. Cada um tem a sua, né? Perfeito. Tem que ser adaptado. Então tem que ser customizada pra ela, feita pra ela. E outra coisa, né? Quando você volta a andar, vocês já imaginaram que ela não vai sentir o chão? Então é uma sensação nova, que tem que aprender novamente a andar. Esse trabalho é todo feito junto com vocês, não é? Todo feito. Já que estão concordando ali, é isso, né? O filme passa na cabeça, viu? É, é mesmo. Demorou muito pra você se adaptar também? Demorou bastante pelo fato que eu tenho meu tornozelo esquerdo bem comprometido, né? Eu tenho uma... Eu arturo desenho. Então eu tenho 20% dos movimentos no meu tornozelo esquerdo. Então a minha perna ruim sempre foi a minha perna verdadeira, digamos assim, né? A prótese é a minha perna boa hoje, né? A prótese ajuda muito o meu tornozelo esquerdo no dia a dia, né? Então pra começar a caminhar foi com uma bota ortopédica pra botar, ficar em pé. Mas que nem o Nelson falou, é um processo muito lento, você reaprende a caminhar, né? Dona Sônia, a senhora que ensinou a sua filha a caminhar quando era pequenininha, tá pronta pra passar por esse processo de novo junto com ela? Tô. Prontíssima. Gostou da surpresa. E aí, assim, eu sempre digo que a prótese não é um produto, né? É um processo, né? Tem que fazer o molde, montar a prótese, ensinar a andar, ver a altura, alinhamento. Então a gente vai fazer todo o processo aí. Quando ela começa a andar, o coto atrofia, perde volume. Aí você tem que fazer um novo encaixe, vai ajustando. Mas se Deus quiser, se vocês permitirem, a gente traz ela andando aqui. E ela tá preparadíssima, viu, meu amigo? É mesmo? Ó, tá aqui uma fortaleza. Há quase três anos eu já tô preparada. Ótimo. Há quase três anos. Bom, significa que daqui a pouquinho a nossa próxima visita aqui vai ser ver você com a sua prótese nova, já toda adaptada e com um pacotinho no colo? Sim, com certeza. Olha, Nelson, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo seu carrinho, pela sua generosidade, a turma, a equipe toda com o Forpass, turma lá de Sorocaba, que arrebenta sempre. Jackson, meu amigo, bom te ver. Muito, manda um abração pra sua esposa. Continua aí ajudando todo mundo. Exatamente. Samara, muita saúde pra você, pra esse bebê. Que esse novo momento da sua vida realmente venha aí a transformar. Que você consiga buscar todos os seus sonhos, junto com a sua mãe, com a dona Sônia. Que eu vejo aqui com os olhinhos brilhando, que tá feliz pra caramba, porque é uma nova história que tá começando. É uma nova história, uma nova vida, que a gente esperou muito por isso, né? Porque na vaquinha aí ia custar muito inteirar, né? A gente agradece tudo que tava ajudando, né? Mas ia custar muito. Ela é uma coisa mais... Ela precisa, quando ela tiver o bebê, né, tudo, pra poder... O importante da prótese realmente é o conforto, né? Do corpo, pra não machucar, pra não ferir. Então por isso que é individualizada mesmo, feita sobre medida. Agora ela vai poder carregar os dois filhos. Vai com segurança. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Jackson, amigo, a todos vocês, Nelson. Salvar, dona Sônia, muito sucesso nessa fase nova da sua vida. Tamo junto. Tamo junto. Vamos mostrar tudo isso. Emocionante. Muito obrigado a todos.